3, 2, 1 No programa de hoje teremos O nosso noticiário desta semana trará informações sobre o combate à pandemia Covid-19 por todo o mundo Está no ar mais uma edição do noticiário do Portal Brim Com notícias do mundo e para o mundo, do Brasil e notícias locais Mostrando a cara e as coisas da nossa gente E vamos ao nosso giro de notícias com o repórter Jonathan Marques Em meio a toda essa pandemia anunciada pela OMS, Organização Mundial da Saúde Nós do Portal Brim, Brasil Rede Internacional de Mídias Estamos adotando algumas medidas com o objetivo de prevenir a vida dos nossos colaboradores Repórter, cinegrafista, redatores, fotógrafos, toda a nossa equipe Então neste momento eu, repórter Jonathan Marques, estou trabalhando de casa No chamado e conhecido home office Mas não podemos parar e precisamos fazer valer o que eu geralmente sempre falo Levar a informação até você Neste momento nós vamos conversar com o secretário especial de Fazenda, Dr. Leandro Dr. Leandro, o que o senhor pode falar sobre as iniciativas, as medidas Que o poder público representando o prefeito Dr. André Granado O executivo municipal estão tomando com relação à economia da nossa cidade Pois grande verdade é que nós estamos lutando contra dois grandes monstros O primeiro, o Covid-19, coronavírus E o segundo, a economia Como que o executivo enxerga quais medidas estão sendo adotadas para o pós-pandemia Ou até mesmo para este momento de sobrevivência do comércio local Bem, basicamente a reunião foi para tratar de uma maneira de fomentar Socorrer e auxiliar o segmento empresarial e econômico da cidade Que está sofrendo fortemente com essa pandemia O executivo, através do nosso prefeito André Granado Tem tomado algumas medidas, como já tomou Sobre as parcelas do IPTU dos meses de abril, maio e junho Todas as taxas do IPTU foram alocadas sem juros e sem multa para dezembro O prefeito já nos determinou também, já nos encomendou Um estudo de impacto orçamentário para diminuição de alíquota de ISS Para o segmento hoteleiro, para o segmento de serviço como um todo E a gente também está buscando um projeto de lei que já está praticamente pronto Para ser encaminhado aqui para a Cama Que busca uma redução de até 50% do IPTU já para o ano que vem Para tentar minimizar esse impacto de alguma forma Obrigado ao secretário especial de Fazenda por essa participação Vamos conversar também com o prefeito da nossa cidade Doutor André Granado Prefeito, o que o senhor pode trazer de atualização nas informações para a nossa população? Temos 18 casos de coronavírus confirmados na nossa cidade 12 casos curados 6 em isolamento domiciliar sendo acompanhados pela nossa equipe de vigilância epidemiológica Desde o começo já atendemos mais de 900 pacientes Já realizamos mais de 470 testes E implementamos várias medidas, entre elas a barreira sanitária 13 unidades de saúde fazendo triagem A área exclusiva para atendimento ao paciente com coronavírus no nosso hospital Além de todos os decretos onde criamos as regras sanitárias Para que cada estabelecimento se adaptasse e evitasse a propagação da doença E depois exigimos também a utilização de máscaras para conter a transmissibilidade da doença Todas essas medidas foram muito importantes e colocaram a nossa cidade Numa condição privilegiada em relação às demais Porém, temos acompanhado o crescimento da doença em outros municípios E para evitar que o mesmo aconteça na nossa cidade Iremos não só incrementar a fiscalização nas barreiras sanitárias Como restringir a movimentação de pessoas de 23 às 6 da manhã Pois acreditamos que com essas ações iremos continuar mantendo a situação sob controle Por isso peço o apoio e a colaboração de todos Lembre-se, pequenos gestos, grandes resultados Todos juntos contra o vírus, a prevenção é a melhoração Obrigado, doutor André Granado, prefeito de Armação dos Búzios Logicamente, o senhor pode contar conosco do Portal Brim Brasil Rede Internacional de Mídias Pois o nosso compromisso é com a pauta positiva E levar a informação até você População buziana e internacional Pois nós somos o Portal Brim Brasil Rede Internacional de Mídias Vamos para um breve intervalo com apoio cultural E já voltamos com as notícias da região dos lagos Aqui é o governo federal, trabalhando por você e todo o Brasil É horário de atendimento ampliado nas unidades de saúde da família É acesso à internet de alta velocidade nas escolas É Bolsa Família com 13º para milhões de beneficiados Essa é a dona Catiana Não imaginava que eu ia receber o 13º do Bolsa Família Aqui é uma vida melhor Aqui é Brasil Estamos de volta com as notícias da região dos lagos Que foram destaque nesta semana O secretário de turismo de Cabo Frio, Paulo Cotias Fala sobre as medidas de prevenção contra o novo coronavírus no município Povo de Cabo Frio Sou Paulo Cotias, secretário de turismo E peço licença a vocês Pois estou sozinho no gabinete do prefeito, doutor Adriano Para retirar a máscara para uma melhor comunicação Lembrando a todos Que é muito importante O uso desse equipamento de proteção no nosso dia a dia É obrigatório pelo nosso decreto municipal E você pode utilizar tanto as máscaras de uso médico Quanto aquelas feitas de pano E aproveito também para comunicar As últimas decisões do gabinete de crise Que deliberam que o nosso decreto Restringindo o funcionamento do comércio E restringindo também a circulação de pessoas E evitar a aglomeração na cidade Está sendo prorrogado até o dia 31 de maio As avaliações serão constantes Apesar de termos boas notícias com os nossos curados Nós temos também já, como o nosso prefeito Vem anunciando Alguns sinais de preocupação com relação a nossa saúde Que não atende apenas Cabo Frio Atende a toda a região Por isso, o prefeito tem se mostrado incansável Um gestor muito preocupado E vem fazendo reiterados apelos A nossa equipe E a todos os munícipes de Cabo Frio Para que respeitem as medidas de isolamento Para que respeitem Você comerciante Respeite Você cidadão Respeite Colabore É um momento muito sensível Nós sabemos que a economia tem sido severamente impactada As pessoas estão com dificuldades financeiras E a Prefeitura de Cabo Frio Não vai medir esforços Para dar o atendimento básico Através da assistência E da mesma maneira Pensar com muita responsabilidade Para que possamos um dia Fazer a retomada econômica O mais breve possível Depende de vocês Depende de nós Depende da união de todos Nesse momento Colabore com a Prefeitura de Cabo Frio Este episódio do Altas Histórias Mostra a construção mais antiga do Brasil Localizada num dos paraísos mais fantásticos Do Rio de Janeiro Arraial do Cabo Essa cidade é conhecida por suas praias E passeios de barco Mas muita gente não faz ideia Da importância que esse local tem Para a história do Brasil Hoje eu estou aqui em Arraial do Cabo E estou em frente a uma das primeiras construções Feitas pelo homem branco no Brasil Saca só Essa daqui é a Igreja Nossa Senhora dos Remédios Ela foi construída em 1503 Realmente é muito antiga Mas é claro que a primeira versão dela Não era bonitinha desse jeito, né? Ela era feita de pau a pique Um tipo de construção feita com trançados de madeira e barro Ou seja, linda e super resistente Só que não Agora eu estou aqui na Praia dos Anjos Antigamente conhecida como Praia da Rama E esse ponto aqui foi onde Américo Vespúcio Atracou em 1503 Durante uma viagem de expedição Para saber o que tinha de interessante Nessas terras de recém descobertas Os caras ficaram atracados aqui durante 5 meses E durante esse tempo eles construíram uma feitoria Que era uma espécie de depósito Feito para armazenar as coisas que eles pegavam aqui Para levar para a Europa Mas essas feitorias não tinham nada de mais Eram paliçadas de madeira Em outras palavras Era como se você pegasse várias estacas de madeira Cravasse no chão e fizesse um cercado Outro fato muito interessante É que Américo Vespúcio na hora da partida Resolveu deixar 24 dos seus homens aqui Com armas e suprimentos Ele fez isso provavelmente Para que os homens ficassem aqui Tomando conta da feitoria E se enturmassem com os índios Aprendendo a sua língua Aprendendo seus hábitos Mas eles se deram tão bem Que foram chamados por um churrasco Só que a carne do churrasco Eram eles mesmos Eu dispensaria esse tipo de convite Antes de serem devorados pelos índios canibais Os homens de Vespúcio construíram a Casa de Pedra Um forte bem em frente à praia Que é esse que está aqui atrás E foi exatamente nesse cabo Que Américo Vespúcio percebeu Que as águas e os ventos Eram muito mais frios Do que o restante do litoral Essa friaca acontece Por causa de um fenômeno Oceano gráfico Chamado ressurgência A massa de água gelada Que está lá no fundo É empurrada para cima Fazendo com que o mar fique mais gelado Os ventos fiquem mais gelados E esse lugar tem o nome de quê? De Cabo Frio Tá bom, mas o nome disso daqui É Arraial do Cabo Pois é, antigamente isso aqui Tudo era chamado de Cabo Frio Depois de muitos anos Que Arraial do Cabo Resolviu se emancipar Além disso Arraial significa Lugarejo temporário Lugarejo provisório Ou seja Arraial do Cabo O quê? Frio Olha que impressionante Eu fico entusiasmado Com a perfeição da história brasileira Então é isso Agora quando você for visitar Arraial do Cabo Lembre-se que você também está passando Por um lugar cheio de altas histórias Gostou do episódio? Então se inscreva nesse canal Deixe uma curtida E compartilhe nas suas redes sociais E se você quiser saber mais sobre o assunto Dá uma olhada na descrição desse vídeo Lá tem algumas sugestões de leitura Que você não pode perder Mesmo neste período de isolamento A assessoria de comunicação social Da Prefeitura de Rio das Ostras Segue trabalhando para manter a população informada Entre as notícias da semana Estão os serviços de manutenção de áreas públicas A chegada de mais testes rápidos de Covid-19 Reforços na frota da saúde Ações de fiscalização do Procon E muito mais Olá pessoal, tudo bem? A gente continua aqui da nossa casa Levando informações relevantes para você Vamos lá? Para que as famílias tenham um lugar ainda mais bonito Após a pandemia Rio das Ostras está fazendo melhorias em diversos bairros Praças, áreas de lazer, quadras Entre outros espaços Receberam manutenção durante esta semana A secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo Aurora Siqueira Vem cumprindo uma agenda de videoconferências Com representantes de outros municípios E do governo do estado O objetivo é planejar a retomada da atividade turística Pós-pandemia Esta semana também Uma operação da prefeitura eliminou 190 toneladas de resíduos sólidos urbanos Em frente ao hospital municipal Verônica Cortes tem mais informações Conta pra gente, Verônica Olá Bruno Essa semana Rio das Ostras recebeu Um reforço do governo do estado Uma ambulância E uma van para transporte de pacientes Que vão auxiliar no combate ao coronavírus E pela segunda semana consecutiva A cidade recebeu do governo do estado Mais 600 testes rápidos Para a covid-19 Com o primeiro lote Soma-se 1.200 testes Rio das Ostras Realizou a terceira etapa Da campanha de vacinação contra a gripe influenza Para crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade Grávidas Mães no pós-parto E também para pessoas com deficiência Desde o dia 23 de março A cidade já imunizou Mais de 23 mil pessoas Fiscais do PROCON Estão vistoriando estabelecimentos Autorizados a funcionar Durante a pandemia E verificando também Se estão cumprindo com as medidas protetivas Como evitar aglomerações O uso de máscaras de funcionários e clientes O distanciamento nas filas E combate ao abuso de preços É importante frisar aqui Que a fiscalização está atuando em todos os bairros E não apenas nos estabelecimentos localizados Na Avenida Amaral Peixoto Da minha casa para a casa da colega Cíntia Rocha É com você, Cíntia Oi, Verônica Eu começo falando sobre a queda nos repasses dos Royals A Prefeitura de Rio das Ostras anunciou Que em 2020, em maio Rio das Ostras teve cerca de 87% a menos de arrecadação Comparado ao mesmo período do ano passado Em 2019, foram cerca de 4 milhões Comparados a 2020 Com apenas 500 mil A Administração Municipal vai estudar agora Formas de melhorar a arrecadação própria E reduzir gastos Ao longo dos últimos dias As equipes da Defesa Civil e da SECTRAM Continuaram o serviço de limpeza Ao longo da Rodovia Amaral Peixoto Principalmente em pontos de embarque E desembarque de passageiros Se estendendo a locais com movimentação De pessoas doentes Como o hospital O pronto-socorro E a UPA Mas vamos falar de coisa boa? Confira agora a programação do Festival Sou Cultura em Casa Dessa semana Na sexta, dia 15 Tem aula de harmonia e violão Ministrada por Bonfim Rodrigues E show musical com Rodolfo Mendes No sábado, dia 16 A programação fica por conta do podcast Podes Crer Que apresenta a cena cultural da região E show com Anderson Chantelier Mais conhecido como Li E no domingo, dia 17 Cris Melo e Raquel Ferreira Se apresentam com diversas músicas Para encantar você que está em casa Toda a programação é exibida No Facebook da Fundação Rio das Ostras de Cultura Até semana que vem E fique em casa A Prefeitura de Macaé Divulgou nesta semana Um giro de notícias Sobre o município Vamos assistir Olá, boa tarde Já está em funcionamento O centro de triagem do coronavírus O espaço no antigo Jorge Caldas É para atendimento exclusivo De pessoas com indícios da doença Equipe médica de enfermagem E de fisioterapia Atuarão no local por 24 horas A farmácia especial do Estado Está fechada nesta quarta-feira Devido a mudança do local de atendimento A partir de amanhã O serviço estará na farmácia central Que funciona na sede da Secretaria de Saúde No Visconde Uma boa tarde para todos nós E vamos para um breve intervalo com apoio cultural E voltamos com as notícias nacionais A gente sobreviveu a tudo isso Agora que o mundo mudou Será que a gente aprendeu? Normas e equipamentos de segurança já existem Mas precisam de todos nós para funcionar E estamos de volta com as notícias nacionais Que foram destaque nesta semana O Ministério da Educação, o MEC Publicou novos editais para os programas Universidade para Todos, ProUni E financiamento estudantil, FIES Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM Já tem mais de 3 milhões de inscritos Para as provas de 2020 Brasil recebe quarto voo fretado Com máscara de proteção para o enfrentamento A Covid-19 Os estudantes que participaram dos processos seletivos Do primeiro semestre Devem ficar atentos às datas finais Para a entrega dos documentos Para a lista de espera do ProUni Que é o programa que oferece bolsas integrais E parciais em instituições privadas De educação superior Os estudantes têm até 21 de maio Para enviar a documentação Para comprovar as informações prestadas na inscrição Já para o FIES O programa do MEC Que financia cursos superiores Em instituições particulares A última pré-seleção dos candidatos Será realizada até 22 de maio Os estudantes que precisarem ainda Enviar a documentação Eles devem se informar junto A instituição de ensino Para saber qual é o canal de acesso Para envio de forma digital Dessa documentação E para aquelas que estejam funcionando normalmente Essa entrega pode ser então de forma física Segundo o Ministério da Educação A medida teve o objetivo De minimizar os prejuízos Da pandemia do coronavírus Na vida dos estudantes Neste ano O ProUni registrou Mais de um milhão e meio de inscrições E ofereceu cerca de 252 mil Bolsas de estudos integrais e parciais Cerca de 270 mil estudantes Se inscreveram no FIES deste ano Que ofereceu 70 mil vagas Na modalidade juros zero O governo federal libera Na próxima semana A segunda parcela do auxílio emergencial De 600 reais E os financiamentos habitacionais Podem ser suspensos por até 120 dias Confira Os detalhes sobre os novos pagamentos Vão ser anunciados hoje à tarde Mas o governo já adiantou Que os saques em dinheiro Serão autorizados na próxima segunda-feira E liberados para uso Na poupança social digital A partir de quarta-feira O calendário segue até 13 de junho E continuará levando em consideração O mês de nascimento do beneficiário Ainda tem pagamento pendente Do primeiro lote Que a Caixa promete liberar Entre hoje e amanhã 50 milhões de trabalhadores Entre informais E os cadastrados no Bolsa Família Estão inscritos nesse programa E a Caixa oferece para todos eles Uma conta bancária digital É muito importante Porque você consegue fazer Essa movimentação pelo celular Nós tínhamos 20 milhões de contas E teremos 50 milhões de contas digitais Já para essa segunda parcela E uma última informação Os financiamentos habitacionais Poderão ser suspensos agora Por até 120 dias São quatro meses Para aliviar o orçamento nessa crise A permissão anterior Era por até 90 dias As pessoas físicas Que já pediram essa pausa no contrato Vão ter essa ampliação De forma automática De Brasília Selma Dias Para o governo agora Dados do gabinete científico Da prefeitura do Rio de Janeiro Mostram que Pela primeira vez Houve uma queda Na curva de contágio Do novo coronavírus Na cidade Por isso É fundamental Que a população Continue respeitando As medidas de prevenção As medidas que foram tomadas Nos últimos dias Já mostram Na curva Que mede a velocidade De aceleração Da contaminação Uma queda E uma tendência de queda Se vocês olharem aí Na curva Ela estava subindo Na última entrevista Que nós fizemos E agora já está descendo No gráfico Que aparece na tela O que nós precisamos fazer É manter Esse afastamento social Agora nós estamos Em 0.04 Nós precisamos chegar A 0.01 Ou 00 Para podermos Com os leitos Que estamos abrindo E que vão aliviar muito A questão do atendimento Na cidade Podermos voltar As atividades Por isso O apelo Que o prefeito faz As medidas Estão dando certo A gente só precisa Fazer mais do mesmo Prolongar As nossas medidas E respeitar as medidas Para que a gente Volte às nossas atividades O prefeito de Santa Luzia Cristiano Xavier Em Minas Gerais Intensifica combate Ao vírus E abre chamamento público Solicitando doações De bens e serviços Olá pessoal Estamos aqui Hoje sábado Dia 18 de abril Por volta das 16 horas E 30 minutos Para falar sobre Um chamamento público Que nós fizemos Hoje sábado A publicação No nosso site No nosso portal Da transparência Tratando formas Da gente receber Como prefeitura municipal Bens e serviços De terceiros Pode ser pessoa física Ou pessoa jurídica Esse chamamento público Ele possibilita Que pessoas comuns Empresas Se habilitem Dentro de um cadastro Que já está disponível No site da prefeitura Eu pedi para disponibilizarem Nesse vídeo Um telefone também Da nossa comunicação Que pode ser utilizado Como agente facilitador Dessa interlocução Entre essas pessoas E a prefeitura Para que a gente possa Juntos Unidos Enfrentar esses momentos Difíceis Que estamos passando Por ele Esse chamamento público Ele permite Que essas pessoas Entrem em contato Com a prefeitura Através dessa documentação É uma documentação Simples Toda disponível Através do site Essas pessoas físicas Pessoas comuns Ou empresas também Possam se inscrever Oferecendo bens Serviços Se a pessoa quiser Doar um respirador Quiser doar Equipamentos de EPI Pessoas simples Da nossa comunidade Quiser fazer A doação De máscaras caseiras De todos esses Aparatos Materiais de construção Para a gente poder Ampliar um espaço Dentro da Upo Dentro do hospital Dentro da nossa Estrutura Pública Municipal Para que a gente Possa ter Essa ferramenta Mais ágil Que possa Simplificar Esse processo De autorresposta A esse momento Difícil De enfrentamento Do coronavírus Então a gente Isso foi construído Foi pensado A diversas mãos Comigo Prefeito Vice A procuradoria Junto com a Secretaria de Saúde A Secretaria de Administração De obras São elementos Que serão Facilitadores Da gente Poder atuar De forma mais ágil Mais célere Entendemos Que a prefeitura Como órgão público Passa Mesmo Num momento De emergência Passa por critérios Muito específicos Para aquisição De bens De consumo Bens materiais Serviços Tudo Mesmo num processo Facilitador Emergencial São necessárias Cotações Bloqueios Orçamentários Empenhos É uma série De estruturas E a gente Pensando até Na chegada De um momento Mais crítico Mais difícil A gente poder Contar Com esse elemento Facilitador Que eu vi Que também Algumas cidades Grandes Como São Paulo Rio de Janeiro Já estão utilizando Também Nós gostaríamos Que com a mesma Sabedoria As câmaras De vereadores Municipais De Buzes E onde mais O nosso portal Brin já tem Modestas afiliadas Como Cabo Frio Macaé Rio das Ostras Ou Rio de Janeiro Em Minas Na capital Belo Horizonte E cidades Como Santa Luzia Bom Despacho Mar de Espanha E outras Já sendo implantadas Como em Salvador Na Bahia Recife E em São Paulo Se inspirem No corajoso exemplo Dos vereadores De Belo Horizonte Que mesmo Sem a presença De nenhum representante Do executivo municipal Se reuniram Para defender Mesmo com restrições De movimentos A reabertura Na capital Das Minas Gerais De todos os comércios E templos religiosos Também para salvar vidas Como tem feito Bravos e abnegados médicos Enfermeiros E outros servidores Em hospitais Enfrentando a pandemia Do coronavírus De início O vereador Jair de Gregório Autor do requerimento Disse que os parlamentares Pedem a flexibilização Mas com responsabilidade Afirmando que a cidade Não pode ficar parada Para a população Não morrer de fome Lembrou As atividades Desses empreendimentos Comerciais E outros Estão suspensas Por tempo indeterminado Desde o dia 20 de março Pelo decreto publicado Pelo prefeito Alexandre Cale Do PSD Em seguida Dando apoio Ao projeto O vereador Elvis Cortez Pastor Muito bem conceituado No meio dos cristãos Da cidade Pediu também Que com devida cautela A abertura De todas as igrejas Evangélicas Ou católicas Do município Ainda que com a capacidade Reduzida De público O vereador Jorge Santos Também pastor Enfatizou Dos mais de 800 templos Da Igreja Universal Do Estado Quase 600 Pagam aluguel Concluindo que na capital Acatamos o decreto Do prefeito Até um determinado ponto Só que estamos vendo Que esse decreto Foi bom para um lado Mas para o outro lado Está prejudicando Não só alguns comerciantes Mas toda a população Belo Horizontina Participaram ainda Desta movimentada reunião Os vereadores Carlos Henrique Catatal Elvis Cortez Fernando Borja Gabriel Azevedo Jorge Santos E Juliano Lopes Fernando Borja Avante Que criticou a forma Que o prefeito Alexandre Calil Vem administrando a pandemia O que ele mais faz É empurrar o pico Da doença O prefeito se limitou A declarar Que não comenta Em reuniões Da Câmara Municipal Mas sua assessoria Informou Que a declaração Dada por Calil Na última segunda-feira Prevalece Abre aspas Ainda não há data Para flexibilizar As medidas de isolamento Adotadas em nossa capital Fecha aspas A equipe de Minas Do portal Obrim Continuará atenta Para através De nossa filiada Continuar dando A cobertura E divulgando o caso Em tela Esta reunião Requerida pelo Vereador Jair de Gregório Que se reveste De grande importância Pois há sensibilidade Diante dos fatos Talvez estejam Baseadas na modificação Até dos discursos Da nova avaliação Já feitas Neste mês de maio Pelo diretor-geral Da OMS Tedros Ghebrezios Quando se refere Aos países Da África E da América do Sul Este vírus Estará conosco Por muito tempo Em outra frase Ele alerta Entendemos que muitos Querem continuar Com suas vidas A OMS Também quer isso Bem Parece que o Bolsonaro Também para o nosso Sofrido povo Aí Tedros conclui Entre tantas outras Com uma frase Que também nos leva A todos a concluir Que o presidente Bolsonaro Há muito tempo Já tinha razão Vejamos que o Tedros Diz agora Sendo o poderoso Chefe da OMS Sobre o fim Das restrições De movimento Que devem ser Processos realizados Em fases Para quem sabe Ler e até ouvir Às vezes Um pingo Não é letra Mas o vídeo Que agora mostramos A seguir Não é falso Está nos discursos Que divulgam Semanamente Via internet Para todo mundo OMS Admite erro Ao adotar A quarentena total José Gonzaga Diretor do portal Brim Considerando How to ease Restrições Others are Considerando Whether to Introducê-las Especialmente Many Low and Middle Income Countries In Africa Asia And Latin America In Countries With Large Poor Populations The Stay At Home Orders And Other Restrições Used In Some High Income Countries May Not Be Practical Many Poor People Migrants And Refugees Are Already Living In Overcrowded Conditions With Few Resources And Little Access To Health How do You Survive A lockdown When You Depend On Your Daily Labor To Eat New News News Reports From Around The World Describe How Many People Are In Danger Of Being Left Without Access To Food Meanwhile Schools Have Closed For An Estimated 1.4 Billion Children This Has Hold Their Education Opened Some To Increased Risk Of Abuse And Deprived Many Children Of Said Many Times Physical Distancing Restrictions Are Only Part Of The Equation And There Are Many Other Basic Public Health Measures That Need To Be Put In Place We Also Call On All Countries To Ensure That Where Stay At Home Measures Are Used They Must Not Be At The Expense Of Human Rights Each Government Must Assess Their Situation While Protecting All Their Citizens A Prefeitura De Salvador Dá um Importante Recado Para Toda População Brasileira Assista Você Fechou A Porta Para O Coronavírus Agora Precisa Fechar Também Para Dengue A Zika E A Chikungunya Limpe Regularmente Pratos E Vasos De Planta Não Deixa Água Acumular Cubra Reservatórios E Verifique Garrafas Copos Pneus E Piscinas Utilize Seticidas Repelentes Utilize Mosquiteiros Não Deixe Que A Dengue A Zika E A Chikungunya Virem Uma Nova Epidemia Esse É Mais Um Desafio Que Precisamos Vencer Juntos Prefeitura De Salvador Vamos Para Um Breve Intervalo Com Apoio Cultural E Voltamos Com As Notícias Internacionais Estamos Estamos de volta com as notícias internacionais que foram destaque nesta semana Já passa de 1,5 milhão o número de recuperados da covid no mundo A marca de 1 milhão 502 mil 468 foi batida esta madrugada de acordo com o site da Universidade John Hupkins nos Estados Unidos que faz a atualização online Os países com mais recuperados são os Estados Unidos, Alemanha, Espanha, Itália e Turquia O Brasil aparece em oitavo lugar no ranking com mais de 72 mil curados Uma idosa de 113 anos foi a mais forte que venceu a covid-19 e está sendo chamada de supercentenária pela imprensa da Europa Maria Branha se tornou a pessoa mais velha a se recuperar do novo coronavírus de acordo com a associação Geotology Research Group E esta foi mais uma edição do nosso noticiário semanal Esperamos você no próximo sábado às 20 horas e agradecemos a sua audiência Deixe os seus comentários e sugestões Teremos um grande prazer em saber qual é a notícia que você quer ver Assistam a essas e outras importantes matérias em nossa grade de programação Através do seu celular, tablet e computador e todos os dispositivos móveis Eu sou Gabriel Pio, Portal Brim, Brasil, Rede Internacional de Mídias Levando a informação até você Através do seu celular 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 Através do seu celular